Bora fazer uma análise prévia da partida entre Beatriz Haddad Maia e Caroline Wozniak, válida pelas oitavas de final do US Open, que ocorrerá hoje por volta de 17h18h, hoje dia 2 de setembro de 2024, e com live aqui no nosso canal para cobrir o jogo ao vivo. Antes de eu começar a análise, já deixem um like e se inscrevam no canal. Ah, e também lembrar aqui da baita vitória do Guto Miguel, tenista brasileiro de 15 anos, que está jogando a chave júnior do torneio, que venceu um casaque, que é número 14 do mundo, já foi top 10 do ranking mundial juvenil, Guto venceu 7663, jogou muito tênis, Guto vem do qualificatório, joga a segunda rodada da chave júnior amanhã, ainda sem horário definido, fiquem atentos que vai ter live também aqui no canal. Vamos falar então do jogo da Bia contra a Wozniak. Esse jogo é especialmente importante para mim, porque além de obviamente envolver uma brasileira numa segunda semana de Grand Slam, a terceira vez que a Bia vai para uma segunda semana de Grand Slam, também envolve uma outra trenista que é muito icônica para mim. A Caroline Wozniak nasceu no mesmo dia que eu e foi número 1 do mundo numa época em que eu tinha 19, 20 anos, ela foi número 1 do mundo muito jovem e me marcava muito porque ela era uma tenista que tinha um jogo muito previsível, ela é chamada de a tenista mais previsível da história, que ainda assim ela era número 1 do mundo numa época em que tínhamos grandes tenistas como Serena Williams, Vênus Williams, Justine Renan, Kim Clijsters, a Justine Renan já numa queda dela, mas Kim Clijsters, Linsen Davenport também em queda, Ana Ivanovitch, Maria Sharapov e ainda assim a Caroline Wozniak era número 1 do mundo. E aquilo me chamava muito a atenção. Qual era a explicação disso? É que a Wozniak era uma jogadora, apesar de previsível, extremamente consistente, inteligente e que fazia aquela previsibilidade dela dar muito certo, aquela jogadora de rotina. E é isso que a Bia vai ter que enfrentar hoje, uma jogadora de muitas rotinas. A Bia sabe exatamente o que vai ter que encarar, mas não é tão fácil assim, porque a Wozniak faz muito bem aquilo que ela se propõe a fazer. Parece meio óbvio, mas é isso, a Wozniak é uma jogadora óbvia. Tem uma coisa nela que chama muita atenção e parece assim, a gente fala, é inacreditável, mas ela saca, toda vez que ela saca, ela segue o mesmo padrão. Ela faz um saque aberto, dois saques no T e outro saque aberto. Falando em primeiro saque. 0-0, saque aberto. 15-0, saque no T. 30-0, saque no T. 40-0, saque aberto. Ela faz esse padrão o jogo todo praticamente. Lembrem disso e observem quando ela for sacar. É toda vez assim. E o jogo de fundo dela também é bem previsível. Na direita, no forehand, ela vai ficar enroscando bola no backhand da Bia, sem trocar muito a direção, até porque ela sabe que o backhand da Bia é o ponto mais frágil, principalmente o backhand na corrida, conforme eu já falo muito aqui, e vai esperar a bola cair no seu backhand, que é o ponto mais forte, para tentar definir. E, enquanto isso, também, se ela não estiver no controle do ponto, ela vai resistir e vai se defender o tempo inteiro. A questão é que, hoje, a Wozniak já não tem mais a velocidade e o tempo de reação que ela tinha quando era a número 1 do mundo. Se a gente estivesse em 2010, 2011, eu diria que a Wozniak seria favoritaça ao jogo. Ela seria a número 1 do mundo, na época. Hoje, a coisa é diferente. A Wozniak está em 78 ou 77 do ranking, e a Bia é a 21ª. Então, a Bia entra como favorita desse jogo. Mas, uma número 1 do mundo, uma ex-número 1 do mundo, é uma ex-número 1 do mundo. Outra questão. Wozniak, hoje, principalmente, esse saque previsível dela é mais vulnerável. Ele não tem a mesma precisão que ela tinha. Então, a Bia vai ter muita brecha no saque da Wozniak. No entanto, a Bia vai ter que tomar muito cuidado no seu próprio saque, porque a Wozniak é uma das melhores devolvedoras de saque da história. Ainda que ela não tenha a mesma precisão de outrora, ela continua sendo uma exímia devolvedora. Nesse fundamento, saque e devolução é o principal trunfo dela. Se a Bia não estiver calibrada no segundo saque, a Wozniak vai começar já o ponto angulando e desequilibrando a Bia e para colocar a Bia em movimento. Pensando agora pelo lado da Bia. É aquilo que a gente sempre fala. A Bia precisa estar naquele fluxo de pancadaria. Sem medo, entrando na quadra, trocando a direção da bola o máximo possível, atacando a Wozniak. A Wozniak não tem a mesma velocidade de antes, então ela é frágil. Ela vai dar a quadra para a Bia. Ela vai abrir a quadra para a Bia finalizar. Se a Bia conseguir encaixar uma primeira bola, ela já desequilibra a Wozniak para uma segunda bola para a Bia matar na segunda bola. Então a Bia precisa estar calibradinha e não pode hesitar. É a fórmula da Bia que vem dando certo até agora. Ela jogou muito tenso contra a Kalinskaya, jogou muito contra a Sara Sorib Storm, conseguiu comandar a partir do saque, conseguiu devolver, esperando sempre dentro da quadra, antecipando. Teve coragem no backhand, teve coragem no segundo saque e é esse o caminho para vencer a Wozniak. Ter coragem, mudar a direção da bola sempre que possível e ser muito agressiva. Hoje é isso. Você vai enfrentar uma tenista previsível e que é muito boa dentro daquela previsibilidade. Então a Bia, que também é uma tenista previsível, que está tentando não ser tão previsível mais, mas nessa guerra de previsibilidade vai ganhar quem conseguir, dentro do seu plano de jogo, executá-lo melhor. E hoje eu acho que a Bia é mais jogadora, tem mais potência, tem mais vigor do que a Wozniak. E se ela conseguir ler bem esse jogo e estiver calibrada, ela sai com a vitória. Eu não tenho falado muito de porcentagem de vitória e derrota, como eu costumo falar nos jogos do João, do João Fonseca. Mas eu acho que hoje eu diria 75, 25, 70, 30 para a Bia num cenário muito otimista. Eu acho que hoje é isso. Mas não dá para subestimar a Wozniak. Se a Bia recuar um pouco, quando ela vê, o jogo está perdido. Então, muito cuidado, muita atenção, é uma ex-número 1 do mundo. Mas eu acredito que a Bia está numa fase de recuperação, de ascensão leve, solta e muito competitiva. É isso aí. Eu espero vocês hoje. Eu entro na live por volta de... Assim que o jogo anterior estiver no último set, ou flertando com o último set, eu entro para a gente começar a trocar ideias sobre o jogo. Beleza? Valeu, um abraço para todo mundo.